Drops ambiental. Um minuto para repensar. Guerras. Impactos ao meio ambiente e à vida. Uma guerra é um conflito armado entre dois ou mais grupos organizados com a meta de alcançar objetivos políticos, econômicos, territoriais ou ideológicos. As guerras geralmente envolvem o uso da força militar e podem resultar em danos significativos à sociedade, à biodiversidade e ao meio ambiente. Para a sociedade, as guerras podem causar mortes, ferimentos e deslocamentos de pessoas, resultando em traumas físicos e psicológicos. Além disso, a infraestrutura essencial, como hospitais, escolas, estradas e sistemas de água e saneamento, muitas vezes é destruída, dificultando a recuperação pós-guerra e causando condições de vida precárias. As áreas ricas em biodiversidade, como florestas tropicais e zonas costeiras, geralmente são escolhidas para montar as bases militares. A destruição dessas áreas para fins militares pode resultar na perda de habitats, extinção de espécies e danos irreparáveis aos ecossistemas locais. Imagine um exército de mercenários armados de fuzis e granadas cruzando as matas do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, expulsando qualquer turista que ousasse ver as belas cataratas, e atirando nas onças pintadas, muriquis e outras espécies raras que vivem nos arvoredos da floresta tropical. O cenário parece improvável, mas conflitos armados em reservas importantes e em ecossistemas ameaçados são mais comuns do que se poderia supor. A guerra também pode levar à poluição do ar, água e solo, devido à queima de combustíveis fósseis, explosões de munições e vazamentos de produtos químicos. Isso pode ter efeitos de longo prazo na saúde humana e na biodiversidade, além de contribuir para as mudanças climáticas. Algumas guerras e suas consequências Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Uma guerra envolvendo muitas das grandes potências do mundo, com batalhas travadas principalmente na Europa. O impacto ambiental foi gigantesco, incluindo a destruição de paisagens devido a combates, o uso em larga escala de produtos químicos, a falta de água e a poluição resultante da produção de armamentos. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Uma guerra global envolvendo a maioria das nações do mundo, com batalhas em múltiplos continentes. O impacto ambiental foi significativo, com áreas devastadas por bombardeios, poluição e falta de água resultante da produção industrial em larga escala. E consequências ambientais duradouras devido ao uso de armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975. Um conflito prolongado entre o governo sul-vietnamita apoiado pelos Estados Unidos e forças comunistas do Vietnã do Norte, apoiadas pela China e pela ex-União Soviética. O impacto ambiental foi extenso devido ao uso de herbicidas como o agente laranja, que causou danos ambientais e de saúde duradouros. Guerra do Iraque, de 2003 a 2011. Uma guerra liderada pelos Estados Unidos contra o governo de Saddam Hussein no Iraque. O conflito resultou em grandes danos ambientais, incluindo a poluição devido a incêndios de poços de petróleo e a contaminação de áreas devido ao uso de munições de urânio empobrecido, além da falta de água. Guerra da Ucrânia, 2022 até hoje. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um conflito que acontece no leste do continente europeu. As tensões entre os países começaram em 2014, devido a conquistas territoriais. Além disso, existe a justificativa de desmilitarização da Ucrânia por parte do presidente russo. O saldo até hoje é de dezenas de milhares de mortos e feridos, além de 8 milhões de refugiados ucranianos, que buscam proteção em outros países europeus. Grandes impactos ambientais e sociais também envolvem este local, agravados pela falta de água e alimentos. A guerra pode ter consequências profundas e duradouras para todo o planeta, por isso a importância da conquista da paz pelo diálogo diplomático entre as nações, impedindo ou mitigando conflitos dessa natureza.